E aí, pessoal, eu sou o Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre um possível mob que ainda pode ser adicionado na atualização aquática do jogo. Então, vamos lá! Muitos rumores têm causado uma certa curiosidade nos jogadores do Minecraft, que envolve a atualização aquática do jogo. Alguns boatos contam que ainda será adicionado nessa versão do jogo um novo mob hostil aquático. Só lembrando que hostis já foram adicionados um mob fantasma, conhecido também como monstro dos céus noturnos, e também um mob afogado, uma nova variação de zumbi, digamos que numa versão aquática. E bem, além desses, existem rumores de que um novo mob hostil ainda pode chegar. Alguns suspeitavam que pudessem ser um tubarão, mas por enquanto essa opção está descartada. E para entender melhor, vocês podem conferir esse vídeo aqui, que eu explico todos os detalhes do motivo que justificou a não adição do tubarão no jogo. O link vai estar na descrição. Então, voltando. Se não será o tubarão, qual pode ser o mob que venha a ser adicionado? E olha, de antemão não temos nenhuma informação, porém, claro, existem as teorias. E eu penso que, durante o evento da Minecraft onde aconteceu a votação entre 4 mobs hostis, inclusive no site oficial do Minecraft, havia detalhes sobre cada um deles. Mas resumindo, desses 4, o mais votado seria adicionado ao jogo, e quem venceu foi o mob B, representado pelo fantasma ou monstro dos céus noturnos. E ok, até aqui nenhuma grande surpresa. Mas o fato é que, como apenas um mob foi escolhido, logicamente restaram 3. São eles, o mob A, o mob C e D. Mas o único que teria envolvimento direto com a água do jogo era o mob A, o monstro das profundezas do oceano. Ele é essa criatura aqui da imagem, como se fosse um tipo de lula gigante com um visual agressivo. No site existe até essa citação sobre ele. O monstro irá atacá-lo com seu tentáculo em forma de língua, para te puxar para baixo e te afogar. Ele desova em águas profundas e usa sua boca grande para se impulsionar para frente. Enfim, mesmo não tendo vencido na época, percebemos que, mesmo a partir desse esboço, junto à sua descrição que eu acabei de ler, é nítido pensar que esse monstro tem muito potencial e já foi realmente bem pensado para estar no jogo. E na minha opinião, ele tem grandes chances de ser adicionado na versão 1.13, a atualização aquática. Só um porém, como já tem muitas coisas nessa atualização, talvez ele não venha agora, mas quem sabe no futuro, como na versão 1.13.1 ou 1.13.2 ou quem sabe até em outra versão. Como isso é apenas uma suposição, não há como ter certeza. O fato é que, ter esse monstro marinho seria uma ótima adição no jogo, pois seria um verdadeiro desafio, já que ele é hostil, grande e assustador. Além disso, ele poderia dropar o Coração do Mar, item novo que também chegou com a atualização aquática do jogo. Se você quiser saber mais, é só assistir esse vídeo aqui. Lembrando que, com o Coração do Mar, é possível construir o novo item Conduite, que olha só, tem habilidades sensacionais. Confere o vídeo que ficou muito legal. Tá aí na descrição. E agora é a vez de vocês, pessoal. Comentem aí o que vocês acham em relação a esse monstro marinho. Se vocês acham que seria legal ter ele no jogo, se sim ou não, deixem aí nos comentários a sua opinião. Ou caso vocês tenham alguma sugestão de móvel hostil, fiquem à vontade para comentar. Vamos aproveitar bem aqui o espaço de comentários. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. E eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!